Reavalie os seus conceitos Migue do conceito de religião E vamos para o conceito de cristianismo O mais próximo da doutrina de Cristo no Senhor Para que nós não venhamos, não empurramos no erro deste menino que não tem nome O menino pródigo Talvez você se encaixe Talvez eu encaixe e eu quero fazer uma reavaliação da minha vida Como está a sua vida? A vida vai passando Eu estava conversando com uns irmãos aqui Me parece que vai ter irmã Margarete no final do culto passado E comentou-se sobre a reação de de repente vocês com a sala de dentro do Espírito Santo E comentando, dizendo a Zaqueza Isso é muito contigo Mas a vida passa e nos ensina Cristianismo não é o paulo Você sente a presença de Deus Você pode pular sim Você pode chorar Você pode se derramar Mas Deus ainda habita no coração do filho pródigo A lomenta é deixando a reação Não adianta você esfermear Sair do culto roubo com a garganta inflamando Dizendo que foi uma bênção dando glória a Deus Tentando enganar a si mesmo O coração é ferro que ninguém anda Mas o Espírito de Deus ressona rins de coração Ele está aqui nesta noite E Ele está trazendo a palavra de consorro para o seu rio Porque está escrito Que o homem faz planos Mas Deus ainda dá a resposta certa para o seu ministério Deus ainda dá a resposta certa para a condução da sua família Deus ainda dá a resposta certa para a condução da sua profissão Deus ainda dá a resposta certa Porque hoje chegou a noite de salvação Chegou o momento de que você vem entregar a sua vida a Cristo Talvez você tenha encontrado E ouvido muitas palavras de outros pregadores E com certeza existem muitos pregadores Bem melhores do que eu por aqui E eles não conseguiram alcançar o seu coração Porque não é o tempo para a salvação Mas Deus manda dizer para você Isso é para uma pessoa específica nesta noite O dia da salvação chegou para você E agora Agora você vai passar a ter um Senhor Não vai ser mais autônomo na vida Não vai mais quebrar a cara Mas vai estar de cara com uma porta aberta E um homem de prego segurando a sua mão e dizendo Não temas Porque eu sou contigo É hora do reconcígio do teu Senhor Bendito seja o nome do Senhor Estou pregando sobre o Deus vivo Um Deus que trabalha nos corações daqueles que creem Daqueles que não são autônomos Mas são autônomos daqueles que o Senhor O Senhor Deus tem dado Segunda coisa que eu olho para este texto E o Espírito Santo me traz uma reflexão É que a imaturidade é a mão da tolice Eu quero contar até três E quero interagir com os irmãos Afim de que nós possamos empreender E aprender melhor esta mensagem Os irmãos vão repetir comigo A imaturidade é a mão da tolice Após vir Um, dois, três A imaturidade é a mão da tolice Veja bem A imaturidade está necessariamente ligada à pobreidade É claro que nós encontramos algumas exceções Presmitem o teu almeio Bonito, não é? Bem bom Tem pessoas novas Que tem um comportamento idôneo Eu vejo meninos de 21 anos De 25 anos Que tem comportamento de um homem de 35 De 40 Eu vejo pessoas de 40 anos Que tem comportamentos infantis Um dia o nosso ex-presidente disse Que toda a generalização é por isso Fernando Henrique Cardoso Mas em regras gerais Em linhas gerais A imaturidade É a mão da tolice O texto diz que esse menino Era o mais novo de sua casa Eu posso talvez imaginar o irmão mais velho Ouvindo a conversa do pai Com o filho E um pouco mais maduro Pensando consigo Esse menino Esse menino vai fazer o que é seu Eu posso imaginar o pai Amoroso que é Tanto para ouvir Parte de sua fazenda Mas imaginando que ele Um dia iria voltar Deus Isso eu digo pelo Espírito Santo e o Espírito Santo E o Espírito Santo Deus Deixou você ir Até onde você foi Para que você saiba Para que você saiba Que sem livro Você não vão ser em nada Eu estava conversando hoje Com uma menina Pela internet Que nós estamos com uma programação Uma área pela internet Ela estava ouvindo Ela entrou A gente começou a conversar Ela falando que tinha muita luta Eu falei Minha irmã Essa é a grande oportunidade Da sua vida É a sua luta E ela me perguntou Por que? E eu disse a ela Porque É aí que você terá Os desafios E estes desafios Que farão crescer A ponto de você Saber lutar Com essas dificuldades Para alcançar O que Deus Vem permitiu Você Deus não Dá nó Em pico d'água Deixa eu ser aqui Bem mais topoar Deus Não dá um tiro Sem algo Mesmo que você Acha que seja Autônomo Mesmo que você Acha que seja A dono do seu Ministério Do seu nariz Mesmo que você Ache Que Deus Te abandonou E você está Por conta própria Você abriu a sua empresa Espiritualmente falando Mas Deus Ainda está No controle E a lá Machorra Derece Deus Ainda está No controle Ele não Perdeu o controle Porque o céu E a terra E sua Plenitude O mundo E todos Os que Nele habitam Pedro É do Senhor A sua vida A lá Machorra É do Senhor Ah E Deus Me dá uma renação Agora para falar Contigo Meu irmão Eu te vejo Eu te vejo Sendo muito usado Pelo Espírito Santo Irmãos Eu não estou jogando confete Eu não estou fazendo performance Porque eu não preciso disso Até porque Eu não teria graça nenhuma Em falar Eu não sentiria nada Em falar Eu não sentiria graça De Deus nisso Os irmãos Também não sentiriam presença De Deus nenhuma nisso Estou aqui dirigido Pelo Espírito Santo E eu vejo você Vermelho Porque você já é branquinho Vai ficar vermelhinho Quando Deus te usar E Deus vai começar A te disparar Em profecia Você vai virar Vindo pra ela toda Na mão de Deus Porque Deus ainda conta Com moços E morre moças Ainda com a nova geração Que abram o coração E que estejam Nos braços Do Pai A renação Da renação E eu quero dizer Uma revelação Que Deus me dá Neste momento Não poucos meses atrás Você vai dizer Que é quem tira Na minha cara Eu vou ficar Envergonhado Se isso não for Deus que está dizendo Deus usou Uma menina Para falar contigo Que tinha uma Renda de obra Na sua vida E naquele momento Que isso aconteceu Você sentiu Fortemente No seu coração E o tempo passou E parece que nada acontece Mas o tempo vai chegar E isso vai acontecer Porque quem nos ouve Naquele momento Ela foi Deus E hoje Deus retoma A falar contigo Você é um vaso E Ele vai te usar Fortemente Nos seus olhos Por falta Daquela comitinha Ela não chove A graça Deus é o meu Deus Que revela A imacuridade É uma vida tolice Talvez Deus não te usa Ainda como deveria usar Talvez você não prega Como alguém ia pregar Talvez você admire Alguém pregando Alguém que pregue Em Camboriú Alguém que pregue Aqui um dos companheiros O pastor Dessa congregação Eu que vos falo Outro companheiro Que é itinerante Outro pastor Que já veio aqui pregar Mas você é ainda imaturo